A penura de água nem tem afetado praticamente toda a população da ilha, com maior gravidade, os hotéis, restaurantes, lanchonetes e bares. Esta crise acontece desde a última quarta-feira, devido a uma grave avaria numa conduta de adoção palmeira reservatório de água em Morro Coral. Segundo um comunicado da Eletra, referimos à ilha do Sal e não do Maio. O cenário é de pessoas carregando vasilhames de água de um lado para o outro, na tentativa de suprir a escassez deste líquido que vem afetando a ilha do Sal há quase uma semana. Mas também circulam informações que turistas instalados nos muitos hotéis e resorts em Santa Maria vêm reclamando e exigindo explicações sobre o porquê da falta de água nas torneiras, nas unidades hoteleiras. Numa ronda pela cidade de Santa Maria ficamos a saber que alguns restaurantes e lanchonetes tiveram que fechar as portas por não conseguirem operar nestas condições. Nos Pargos, a situação é idêntica e a esplanada Bom Dia e a lanchonete CV são exemplos disso conforme o desabafo de Francisco Xavier e Jossi. A lanchonete CV é um bom dia para gastar mais ou menos uma tonelada de água. Se não tiver uma reserva de três toneladas de água, ele deve ir para três dias. E aí eu nunca estou a suportar mais. Quando nunca tem água de elétron, não estou a resolver. Não estou bem para a opção de tanque, mas assim nunca se corre com capacidade de pastote. Nem para pastote para onde é para rir, abastecendo nos tanques. Portanto, o resultado está ali. Ali é um espaço vazio, sem vender café. Praticamente, o nosso coração despegar nada. E aquele café, aquele café, quando eu tenho aquele café, não vou ficar sem vender as outras coisas. Os outros estão bem de acordo com o café. Praticamente, não estou a passar para aqueles momentos difíceis. Até não tive que fechar a casa de banho, porque eu tive água, baril, que não tinha reserva. Já que tem mais um tom, não sei, não tenho aquele momento difícil de água. Para colmatar esta penúria, os munícipes têm-se desdobrado na procura do precioso líquido. Evandro é um delas que, com a sua viatura e várias boias, vai de um lado para o outro para remetear a situação. A Eletra emitiu um comunicado informando os clientes do Sal que, devido a uma varia na conduta, a doutora Palmeira Reservatório Morro Rural, a empresa foi obrigada a uma intervenção inadiável para descarga e reparação da referida conduta. Desde a madrugada de hoje, a Eletra tem conseguido, de forma paliativa, fazer alguma distribuição de água. Problemas de água na Ilha do Sal.